Fala pessoal beleza bom seguinte hoje a gente vai mostrar pra vocês uma instalação MacGyver tá é a gente está acostumado a trabalhar com esse meio de instalação seja de ar condicionado sistema de câmera wi-fi computador elétrica tudo esse tipo a gente está acostumado a pegar muito tipo de gambiarra então assim eu tô até pensando em falar assim meu vou criar uma série MacGyver de tanta MacGyver arzada que a gente pega tá o instagram a gente já tem que é o robobravossoluções que a nossa empresa e tem o Instagram do Chico Fita que é de tanta emenda que a gente encontra então assim hoje vocês vão ver uma instalação de ar condicionado com fio de alarme exatamente é isso que eu tô falando pra vocês então segura na cadeira aí é uma coisa assim que a gente nem ia gravar já acabou gravando porque tava com a câmera no capacete então toca a vinheta e tem o que segura de vida tem não Lógico que não, tá doido Pra quê? Bom, vamos lá Né, Tomzinho? Começando mais um dia aqui E hoje a gente tinha que fazer uma série MacGyver, tá ligado? Conhece a série MacGyver? É o que vocês vão ver hoje, os MacGyver que a gente pega, tá? Então eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos o que tava acontecendo E nós vamos tentar resolver, tá? Aqui é o seguinte Aqui temos os ar-condicionados, né? Temos uma máquina ali que tá funcionando E essa aqui Lá embaixo ela tá estartando, só que ela só tá ventilando Então eu fui dar uma olhada aqui na... Esperar o aviãozinho aqui, né? Difícil, hein, mano? É que você começa a gravar, aí passa o cara da CG Passa o avião É que é o seguinte Eu percebi que essa máquina não tava estartando Então, ou seja, o que faz de ela o ar-condicionado É o condensador que fica do lado de fora, certo? Certo Porém, ao vir, vim aqui Dá uma olhada pra ver se tava chegando pelo menos o 220 Qual foi a surpresa, Tomzinho? Tá chegando é nada Tá chegando é nada Nada, absolutamente nada Carga zero Aí você chama o cara pra instalar o ar-condicionado E o cara me instala a viação disso aqui Você já ouviu falar em cabo manga? Cabo manga, velho Nada mais é do que um cabo pra você ligar alarme Isso antigamente, né? Porque hoje a gente usa o cabo de rede Mas imagina que você Compra um ar-condicionado Chama um cara pra instalar E o cara me usa Um cabo de... Vamos aqui, ler pra vocês aqui Eu vou colocar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando Antena Tá vendo? Cabo manga pra antena Eu acho que eu não preciso dar aula aqui E falar que isso tá errado pra vocês Preciso falar? Não Não Então assim Pode até ser que Onde tá chegando Ele tenha ligado Esteja ligando normal Mas esse cabo não vai aguentar Então assim A reclamação aqui do cliente é o quê? O cara vem Volta a funcionar O cara sai Para de funcionar Então já estavam querendo comprar um ar-condicionado novo Então às vezes nem sempre comprar um novo é a solução Tá? Então uma coisa que a gente sempre visa Tome muito cuidado com as instalações Cara Muito Muito cuidado A gente encontra de tudo Às vezes a gente vai fazer uma instalação Que seja de câmera Seja de portão Seja do que for Que a cada 2 metros tem uma emenda O cara às vezes tem preguiça de passar 10 metros de fio Ele prefere emendar Quando você vai ver o fio Um fio de 10 metros tem mais de 5, 6 emendas Entendeu? Então Toma cuidado Acompanhe a instalação Veja se o cara realmente está fazendo do jeito certo Tá? A gente tinha esse cabo sobrando aqui De uma outra instalação Desse próprio cliente mesmo E a gente vai acabar utilizando o cabo verde O certo é que ele usar um vermelho Um preto aí Mas a gente vai utilizar o verde Porque é o que tinha Para a gente não precisar comprar Tá? Então a gente vai fazer a ligação E vamos ver se Se volta a funcionar Beleza? Então vocês acompanhem aí Só para vocês verem aqui Onde é que estava ligado Tá? Para vocês verem aqui Ele puxa 1.700 watts Cara 1.700 watts Para você é muito? Você acha que um cabo de alarme aguenta? Não Não aguenta, né? Então nós vamos fazer essa troca aí Vamos ver se a gente vai funcionar Porque o calor Tá demais Eu sou o cara da filmagem? Eu sou o cara da filmagem? Eu sou o cara da filmagem? Eu não sou o cara da filmagem O perigo dessa parada aqui Tá? Eu vou mostrar Para não falar Que é, né? Aqui nós mostramos Cagada do cara Aqui, ó Dá uma olhada aqui O que aconteceu Olha ali o teto preto Podia ter pego fogo Na verdade Pegou fogo Olha aqui, ó Tudo ché muscado Olha aqui o fio Só que aqui Ele vem com cabo PP Nossa Olha como está quente aqui, velho É a telha, né? Amém Meu Deus do céu, velho Ali torrou Pegou fogo, né? Chegou a pegar fogo Olha lá E aqui, só para vocês terem noção Uma confecção Então, às vezes Uma merda de um ar-condicionado desse Pode tacar fogo na casa inteira, entendeu? Então a gente sempre tenta A gente sempre tenta passar isso para o cliente, cara Mas é difícil Mostra a mangueira de proteção aí, ó Queimada Que aí pegou fogo mesmo Ali, ó Essa mangueira? Não, essa aqui É, então Essa aqui que eu estou mostrando Essa preta pegou fogo Olha lá Não pegou mais porque Deus abençoe É, não pegou mais por sorte, velho Então a gente vai bater uma foto Vai passar para o cliente isso, entendeu? Porque assim A fiação dessa casa Ela está toda Está tudo desse jeito Que vocês estão vendo aqui, ó Olha Olha os fios novos passando por lugar errado Olha lá Emenda É um fio começa vermelho E termina azul É, ó Mas, ó O que eu falei para vocês Emenda, emenda Aí vem aqui, ó Emenda, emenda É um absurdo, velho É o cúmulo da preguiça, velho Mas tudo bem Então vocês já viram aqui O que pode causar Podia ter incendiado tudo isso aqui Sendo que o cara usou Um cabo manga Cabo de câmera De alarme Para passar o fio do ar-condicionado Absurdo Então fica ligeiro com isso aí Nós vamos passar Vamos ver se a gente consegue Fazer funcionar Se não danificou o ar-condicionado Lá dentro Aqui, ó A parte de dentro dele Eu já tinha vindo aqui Limpei esse Esses filtros Mas dá uma olhada Na parte de comando Aqui tá com fita Tá cheio de remendo Esse aqui tá Na operação MacGyver Esse ar-condicionado Mas o fiozinho novo Já tá aqui dentro E aí, o MacGyver Ressuscitou? É lógico Por isso que você veio Com roupa de exército Hoje Lógico Tá vendo, tá? Se você veio com MacGyver Você também ressuscitou Olha aqui, ó Olha como é que tá Chega a estar Gelando Ó Trincando Ó Isso porque a gente limpou, né? Porque tava só o Poodle Aqui Parecia um cachorro morto Aqui dentro Ó Fora o balde Que a gente já tirou daqui Já o certo era desmontar E lavar, né? Mas Com o calor que tá fazendo Como é que tá Gelando direitinho agora? Tá gelando direitinho É porque a gente limpou, né? Tava tudo sujo Ainda tá, né? Ó Aqui, ó Aí tem que sair A limpeza mais profunda Com produto especial A gente não veio preparar Pra isso hoje Mas tá bom Funcionou O que importa, né? Tá no gato Tá no gato agora Tinha que ter finalizado o vídeo lá Mas tudo bem Aí, ó Tá pronto Passar uma afiaçãozinha aí, ó O fio verde É o fio novo Aqui, ó O cabinho que era o cabo De alarme Foi retirado Aqui tem, ó Pega isso aqui, Tom Pra mostrar pra pessoa Olha o que torrou Isso aqui, ó Olha a crosta que criou Torresne Duro, né? Nem torta É plástico, né? Derreteu Podia ter causado incêndio Vocês podem ver aqui, ó Que fica no lugar Que tem papelão Cara, aqui Isso é mera sorte, ó Porque botejou aqui Podia ter pegado fogo em tudo aqui Beleza? Então se você curtiu Inscreve no canal Daquele joinha Bate na câmera Bom, vocês viram aí Eu não expliquei direito no vídeo Mas a reclamação do cliente era o quê? Chamava o técnico do ar-condicionado O cara vinha Voltava a funcionar O cara ia embora Dois dias Parava de funcionar Já estavam cogitando Em comprar um novo ar-condicionado Sendo que o problema não é o ar O problema é a manutenção do ar E a instalação do ar Então, assim Eu reforço Toma cuidado Quem vocês chamam, entendeu? Eu vou até aqui Com uma chave de fenda aqui, ó Porque se eu descobrir Quem foi que instalou esse ar-condicionado Aqui, velho O negócio vai ficar feio Então, assim Eu tô editando esse vídeo Nesse momento Tá? Hoje Essa instalação não foi Não foi hoje Mas, assim Eu ainda fico impressionado Até quando eu tô editando Da capacidade que existem Dos instaladores de hoje Tá? Foi só um vídeo Pra mostrar pra vocês Que realmente isso é possível Tá? Essas coisas realmente acontecem Então fica ligado Porque você pode ser A próxima vítima Aquele abraço Fui Ó, dona Arlete Aqui é o Marinho O ar-condicionado Que eu acabei pra senhora Ali não tá gelando, né? O senhor João falou pra mim Que era pra ligar pra senhora Senhora Dona Arlete A senhora tá colocando O controle Do ar-condicionado No cu, não? Ai, meu Deus A função que tem No controle, dona Arlete É C É C-O-O-L É cu Cu, né? A senhora tem que botar O controle no cu Desculpa